What's up? Após selecionar esta opção, você vai escolher o valor que você deseja efetuar o saque, para lembrar que é uma quantidade só por dia, até você tiver 500 ou 600 reais que você pode estar fazendo o saque de uma vez, então eu vou realizar aqui o saque de 20 reais diários que eu tenho de limite aqui, após selecionado vai vir a opção aqui de você selecionar a forma que você quer efetuar o saque, aqui eu já estou com meu PIC salvo e eu vou clicar aqui em adicionar uma nova conta para saque, nesta outra opção vai aparecer aqui a forma de PIC, que é a que eu estou ensinando aqui no vídeo, entre outras opções que você pode estar se aventurando depois, beleza? Se caso quiser, deixe nos comentários que eu ensino como é que faz, mas o PIC aqui vai ser selecionado agora, beleza? Vamos lá! Aqui, esta é a parte de você colocar a sua identificação, nome, CPF, o seu e-mail e o tipo de chave que você quer selecionar, se é chave aderatória, CPF, e-mail, você vai colocar todas essas opções e partir para o próximo passo. Após confirmado, a sua conta estará aqui nesta opção, que nem está a PIC, e vai clicar agora em sacar agora. Aqui terá um breve resumo de como você pode estar efetuando o saque e tudo mais, e clicando em confirmar aparecerá uma nova guia. O saque em andamento, o dinheiro deve chegar entre 7 e 10 dias úteis, porém galera, isso aqui cai na mesma hora, tá? Eu vou colocar o print aqui para vocês do valor que caiu na minha conta, no mesmo dia, na mesma hora, tá? Então é super rápido, prático e eficaz fazer aqui o download através do PIC, tá bom? Se você quer saber como é que ganha dinheiro aí, faça o download do aplicativo do TikTok através do meu link e coloque o código para você poder já começar a lucrar aí dentro do aplicativo, beleza? Então, tamo junto, um grande abraço e fui!